Filó do ser da terra é muito cabelo, não é verdade? Olha que filó do ser, que rabo grande e grosso é esse? Meu amor, é cuidado, basta cuidar em casa que você terá também o rabo desse grande e grosso. Filó do ser da terra é porreta, não é? Olha só, as receitas naturais da época da vovó. Quando a gente faz, 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 quanto mais faz, mais resultado tem. Só que essa receita você já vê o resultado incrível na hora, porque além de estimular o crescimento, ela tem um poder de hidratação, de nutrição incrível, surreal. Alisa os fios, tira o frizz, deixa você com aquele cabelo brilhoso, sedoso, pra você ir divar por aí. Filó do ser, eu quero essa receitinha, quer mesmo? Então se inscreva no canal, ative o sininho, já deixa aquele joinha. Se você não estiver inscrito e com o sininho ativado, o YouTube não vai te mandar os meus vídeos todos os dias. E olha que o canal está recheadinho de inúmeras receitas pra pele, cabelo, emagrecimento, pés, mãos, enfim. Aqui a gente fala do mundo da beleza, não é verdade? Da autoestima também, porque sempre nós temos que colocá-la lá em cima, não é verdade? Olha só, o poder dos olhos no cabelo é surreal, exatamente. Você já ouviu falar no óleo de mamona, que é a mesma coisa que o óleo de rícino. Ele tem um poder de mandar a caspa embora, de hidratar o seu cabelo profundamente, de estimular o crescimento do seu cabelo. Acaba com aquela seborréia filó, mas é um óleo. O segredo dos olhos é você saber colocar e tirar do seu cabelo, sabia? Inclusive quando você coloca em alguma máscara. É isso mesmo, olha só. A junção desses dois olhos, que você pode usar eles ou sozinho ou numa máscara capilar, é impressionante. O óleo de coco pode ser a marca que você tiver em casa, óleo de coco extra virgem e o óleo de mamona, que é o óleo de rícino. Filó, do céu, eu não sabia disso. É isso mesmo. Você tem que saber usar o óleo colocando ele no cabelo, deixando ele no tempo certo, sabendo passar ele. Quando a gente quer estimular, certo, o crescimento capilar, nós devemos passar o óleo fazendo movimentos circulares para ativar a circulação sanguínea do couro cabeludo. Assim a gente estimula o crescimento. Então nós vamos pegar assim uma vaselinha, vamos colocar aqui, ó, uma, duas colheres de óleo de coco e duas colheres de óleo de rícino, né? O óleo de mamona. Uma, duas. Essa misturinha aqui, você vai passar na raiz do seu cabelo. Você pode também misturar num pouquinho de creme depois que passou na raiz e trazer do meio para as pontas. Aí, Filó, mas meu cabelo é muito já grande, mas eu quero ainda hidratá-lo, quero que ele cresça mais. Você dobre a receita. Se for um cabelo curtinho, só essa quantidade está ótimo. Basta você passar no couro cabeludo, assim, ó, fazendo movimentos circulares. Ou se você quer fazer aquela super hidratação, você mistura essa mistura dos dois olhos em uma máscara capilar. Lembrando que essa mistura você passa no cabelo seco, é isso mesmo. Não precisa ser lavado, porque você vai, esse é o segredo dos olhos, você vai lavar depois, tirar o óleo, porque ele ficou ali agindo. Você pode deixar ele agir entre 30 e 40 minutos. Ai, Filó, eu tenho mais tempo, uma hora, está maravilhoso. Aí, o que você vai fazer? Vai lavar com shampoo por duas vezes. Se você ver que ainda tem muito óleo, você lave por três vezes. Você vai passar uma máscara, deixar alguns minutinhos e depois condicionar. E finalize como de costume, ou secador, chapinha, ou deixar secar naturalmente, estará ótimo. Essa receita você pode fazer três vezes na semana. Porque o nosso couro cabeludo, ele precisa secar também, ele precisa respirar. Então, não é saudável lavarmos a cabeça todos os dias. O cabelo precisa ter um tempo para ser seco, é isso mesmo. Filó, docer, não esperava isso. A receita é maravilhosa, não é? Então, já deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos. Quando se inscrever, ative, já se inscreve e ative o sininho, para que o YouTube te mande todos os meus vídeos. Deixe aqui nos comentários se você tem algum problema de queda capilar, ser hereditário, de família. Enfim, se foi na gravidez, mudança hormonal, emagrecimento. Conte-me aqui sua história. E conte-me também de qual cidade você é, país ou estado, que eu quero sempre saber melhor da sua vida. Não é verdade? Não se esqueça de ir lá na minha página no Facebook, Coisas de Filó, e fazer parte dela, porque você será muito bem recebido. Falando em Facebook, compartilhe os meus vídeos, se você ama, quem te segue, quem te curte no seu Facebook, compartilhe lá no seu Facebook os meus vídeos, que com certeza você estará ajudando muita gente. Lá no Instagram está Coisas de Filó Oficial. Vai lá agora, Coisas de Filó Oficial, e começa a me seguir, porque a gente se diverte muito lá também. Nos stories a gente dá muita risada, só está faltando você. Se inscreva, ative o sininho, deixa aquele joinha e vem fazer parte dessa família feliz. Meu amor, quer rabo grande, grosso e bem tratado? Vem aqui no Coisas de Filó, que você sempre encontrará inúmeras receitas que vai te fazer muito mais feliz. Vem pra cá, só está faltando você. Bye!